Último domingo, 5 de junho de 2022, milhares de pessoas aguardam a apresentação da dupla Henrique e Juliano em Goiânia. Observem esse homem vestindo uma camisa vermelha. Dentro de alguns segundos, ele será vítima de um roubo e tudo será registrado pela câmera de um celular. Um homem de azul se aproxima da vítima. Em seguida, outros quatro suspeitos chegam juntos. Em uma ação coordenada, roubam a corrente de ouro que o homem usava. Toda ação criminosa durou menos de 20 segundos. Após o roubo, o vídeo passou a circular nas redes sociais. Foi aí que entrou em ação o batalhão de Rotam. Em uma ação integrada com outros batalhões da capital e, a troca de informações, os militares da Rotam chegaram a um dos ladrões no bairro Jardim Novo Mundo. Com ele, os policiais localizaram várias correntes de ouro. Diversas vítimas também compareceram à central de flagrantes e o reconheceram como sendo um dos autores dos roubos. E aí E aí E aí E aí E aí